Então, vou ensinar pra vocês a fazer a meinha de bebê, tá? Eu já compartilhei com vocês um gráfico no meu grupo de meias, tá? Que é desde a meia de bebê até de adulto, tamanho 41, 42, certo? Então, vamos lá. Quarenta agulhas, regulagem sete para a barra e oito para o resto da meia. São três fios da 228. Então, eu tô fazendo um canelado, um falso canelado, né? Que é uma agulha em trabalho, outra fora de trabalho, ó. Vai ficando assim. E eu vou fazer 20 carreiras, tá? Eu estou trabalhando com a Brother 940, que está disponível para venda. Eu já falei dessa máquina, eu tinha uma outra e eu vendi já. E eu estou disponibilizando essa máquina. Ela é maravilhosa porque não utiliza a cartela, né? A cartela é aqui que está. Na memória, 555 cartelas, inclusive do carro verão. Faz todos os pontos e você não precisa se preocupar, né? Então, vamos lá. Aqui tem... Eu já fiz 12. Eu vou fazer 20 carreiras e vou dobrar com 40 pontos. 20 do zero para cá, 20 do zero para lá. Eu fiz aqui a barrinha, tá? 20 carreiras, canelado, um por um. Depois eu dobrei, regulagem 7. Aí eu fiz reto 20 carreiras. Agora eu vou começar o calcanhar. Nesse primeiro pé, eu vou fazer do lado direito. Vou colocar no H, no H aqui na Brother, que é essa teclinha. Se for a Lanofix, tem umas teclas aqui na frente. Vai colocar no um dos dois lados. Então, já começo colocando e suspenso aqui desse lado. Eu vou suspender 6 agulhas. Sempre do lado do carro. Ó. Eu vou colocar o peso, né? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em trabalho uma agulha do lado contrário do carro. Até voltar todas essas 6. Tem máquina que, se fizer isso, colocar para trás, ela derruba o ponto. Se a tua máquina é assim, então eu vou falar para você colocar com o transportador para trás. Então, cada um vê como é a sua máquina, né? Porque essa máquina, essa meia, desculpa. A meia pode ser feita em qualquer tipo de máquina. Qualquer uma. Até aquelas mais simplesinhas que não tem cartela. Meia é uma beleza. Dá para fazer de todo jeito, né? Então, vai colocando uma a uma. Até colocar as 6. Eu tenho aqui, no canal, né? A semana especial da meia. Que eu ensinei todas as meias. São 4 tipos de meia, gente. Meia soquete, meia de dedinho, a meia tipo sapatilha e a meia calça. Olha, todo mundo adorou e fizeram um monte. Então, se você ainda não conhece, procura aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, tá bom? Pronto, eu fiz o calcanhar dessa meinha. Eu zero. Eu zero meu contador. Vou tirar do N, ou do H, porque eu vou trabalhar com todas as agulhas por 11 carreiras. 11 carreiras. Prontinho. Como eu expliquei lá na meia soquete, é assim. Se eu fiz o calcanhar desse lado, do lado direito, a ponta do pé vai ser do lado esquerdo. Começo com uma, ponho no H de novo. E vou suspendendo até suspender 6. E vou colocar tudo de volta, uma a uma depois. Agora eu vou colocando uma a uma. Até colocar as 6 de volta. Gente, não tem segredo. Só precisa prestar atenção o lado do calcanhar, o lado da ponta do pé. Porque as meias têm lado diferente, né? Cada pé é um lado, certo? Ponho no H. Passo uma carreira. Pronto, gente. A meia tá pronta. Esse é o primeiro pezinho. Olha. Olha como é que fica. Deixa eu ver se tá dando um pouquinho bonitinho. Ó, calcanhar do lado direito, a ponta do pé do lado esquerdo. O segundo par de meia, eu vou fazer igual, gente. Só que quando chegar aqui no calcanhar, eu vou fazer do lado de cá. E a ponta do pé do lado de lá. É o contrário, entendeu? Senão vai ficar dois pés iguais. Olha que fofura, gente. Eu gosto muito de coisa de bebê. Olha, ficou assim, ó. Tirei um fio de sobra, tá vendo? Fica assim, ó. Ó, olha que gracinha. Bonitinho, né? E a costura é aqui lateral. E aqui eu vou costurar assim, ó. Né? Eu vou costurar assim, com costura invisível. Gente, olhem lá no meus outros vídeos de meia, que eu explico direitinho. Mas é isso. Costura aqui do lado e a ponta do pé, costura invisível. Agora, eu vou fazer o segundo... O segundo pé da meinha. Corrgulagem sete. Um por um. Vou fazer igualzinho, tá? Só mudando o lugar... É... Do calcanhar e da ponta do pé, gente. Senão vai ficar dois pés iguais. É isso, tá? Bom, até aqui eu fiz tudo igual. Quarenta agulhas, vinte carreiras, sanfonado um por um. Depois fiz vinte carreiras na regulagem oito. E agora, como eu fiz o calcanhar do lado de cá, eu vou fazer do lado de cá, tá? É isso. Suspender seis agulhas. E vai ficar oito no meio. Depois faço onze carreiras. Faço a ponta do pé do outro lado. E tiro o fio de sobra. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.